Sejam bem-vindos à Sala Real de Lúcifer. Sala Real de Lúcifer. Ave Lúcifer, Ave Lúcifer, Ave Lúcifer, Ave Beuzebú, Ave Astaroth. Sejam bem-vindos ao Templo de Quimbanda Luciferiana, Casa de Padilha, ao Templo de Lúcifer. Sejam bem-vindos ao Templo de Quimbanda Luciferiana, Casa de Padilha, ao Templo de Quimbanda Luciferiana. Sejam bem-vindos 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 ao Templo de Quimbandaooth. Ave Lúcifer, Ave Lúcifer, Ave Lúcifer, etano.